Pessoal, hoje vamos ter um vídeo um pouco diferente. Alguns colegas que estão seguindo o canal me pediram para mostrar um pouco do meu ambiente de trabalho, que é aqui onde eu gravo semanalmente os nossos vídeos, vocês já devem estar familiarizados. Então eu vou mostrar um pouco dos detalhes para vocês e espero que vocês gostem. Vamos lá! Então, começando aqui, por esse lado, nós temos esse teclado, que na realidade é um controlador MIDI. Ele é da Arturia, um KeyLab, 49 teclas, ele é de 4 oitavas. Eu comprei para me presentear no aniversário de 2017, quando a gente estava morando no Canadá. E eu comprei ele porque ele é muito portátil, no caso ele não é um teclado, tem os sons internos, a gente tem que ligar no computador e, bem, serve para poder matar um pouco da saudade da música. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado, então ele está aqui, ele fica sempre nesse meu escritório. Aqui na parte de baixo vocês podem ver que eu tenho dois Funko Pop, eu tenho o 310 e o 311, que são do Cuphead, um jogo retrô que eu gostei demais. E um deles eu comprei e o outro foi o Duda que me deu de presente, também fica aqui no meu escritório. E, bem, aqui eu tenho uma pequena biblioteca que tem títulos principalmente relacionados ao meu doutorado. Então, dentre todos os livros, o mais importante eu considero esse, The Foddery Leport, Hollison, A Shopper's Guide. Esse livro foi um ponto de partida da minha tese de doutorado, o professor José Tomás Alvarado me sugeriu e, bem, eu fiz algumas críticas, alguns capítulos desse livro e foi o que serviu para poder dar o pontapé inicial da minha tese doutoral. Também eu escrevi um artigo com uma crítica a um desses capítulos, desse livro, e, bem, está aqui com muito carinho nessa minha biblioteca. Também, vindo mais aqui para baixo, a gente tem alguns outros livros que são de caráter enciclopédicos, tem algumas coleções de artigos. Filosofia da Mente, História da Filosofia Analítica, Filosofia da Linguagem, entre outros. Aqui também uma coleção de artigos de Donald Davidson, que é referência para mim na filosofia analítica. E, bem, e aqui, como dizem Leão e Nilce, Gambiarra a gente aceita metade dessa prateleira por trás. Está cheia de outros livros, livros de literatura, que vocês podem ver. E isso. E aqui ao lado, livros também que são bastante importantes para mim. início do namoro com o Duda, ela me deu de presente, a gente combinava quais eram os presentes que a gente queria. Então, dia de namorados, aniversário, ela escolhia o presente que ela queria e eu escolhi o meu. Então, eu escolhi o tomo 2 da Metafísica de Aristóteles, essa edição bilíngue de Giovanni Reale, em grego e português. Então, ela me deu de presente o tomo 2, na época eu não tinha dinheiro para nada. Isso era caríssimo esse livro, segue sendo. E o tomo 3, ela me deu o 2 e o 3. E eu, como não tinha muitas condições também para completar a minha coleção, eu comprei essa versão econômica do tomo 1, que é o ensaio introdutório. Então, eu guardo com muito carinho. Eu trouxe do Brasil dessa vez, que eu vim de viagem depois das férias da gente, e está aqui com muito carinho. Passando aqui para o prato de cima, eu tenho essa coleção, alguns livros, né? Esse é o livro da filosofia, eu comprei aqui no Chile. E esses quatro, o livro da Bíblia, da Ciência, da Psicologia e da Sociologia, eu trouxe do Brasil. São livros enciclopédicos, mas que servem como referência para quem quer dar um start. Em algumas leituras específicas de cada tema. Eu achei bastante interessantes e também bonitos, né? Por isso que também está aqui. Aqui em cima, meu xodó, essa imagem de Aristóteles, esse bucho de Aristóteles, que a gente trouxe da nossa última viagem a Atenas. E a gente foi agora no ano de 2020, verdade? 2020? Foi 2020. A gente foi em 2017 e depois em 2020, esse bucho em mármore, para mim é um filósofo que é referência, é o meu filósofo clássico preferido, seja pela ética, seja pela filosofia analítica. E bem, está aqui com muito carinho no meu escritório. Aqui ao lado, eu tenho uma medalhinha, que ela foi uma lembrança da católica, do meu doutorado. É uma medalha que aqui, não sei se dá para pegar bem, tem o meu nome, doutor Quênio Ângelo das Três Estrelas, com o ano da minha defesa. Não dá nada não, mas depois eu mostro. Vou tirar aqui para vocês verem. Uma medalhinha. E aqui, o Cristo, a Universidade Católica. Então, eu guardo com bastante carinho essa medalha. Aqui atrás, a gente tem essa caixinha Bluetooth, que ela é vintage, assim, imita um raidinho daqueles antigos, que eu uso especificamente para poder ligar no meu controlador MIDI. Eu não gosto muito de usar fone de ouvido, então ela serve para isso. Uma luminária. Aqui tem o meu crucifixo, o memorial do sacrifício salvífico de Cristo. Sempre no meu trabalho, eu tenho ou um crucifixo, ou uma imagem da Virgem. É muito bom para a gente se lembrar de quem a gente deve sempre render culto e agradecer por tudo. Aqui o meu computador, onde eu dou minhas aulas, onde eu edito os vídeos, onde eu jogo. Aqui tem um teclado gamer, que eu também uso para jogar. Aqui uma tableta gráfica. Eu não sei como chama. Se chama em português. Bem, aqui a gente chama uma tableta gráfica para poder dar aulas. Eu gosto muito de riscar as minhas apresentações de PowerPoint e também usar essas pissarras virtuales. Então, eu aqui dou minhas aulas. Aqui o meu mouse e teclado. Essa GoPro eu uso geralmente nas nossas viagens, mas também eu uso para fazer cápsulas, vídeos curtinhos, para poder mandar para os alunos ao longo da semana com informações. Que é mais rápido. Eu gravo aqui e já edito. É diferente de passar o áudio, como eu faço aqui. Eu gravo separado o áudio, eu gravo separado o vídeo, para poder passar para o Vegas e editar. E aqui uma foto, não sei se dá para ver, de uma viagem nossa para a Disney, que foi em 2008. É 2018, na realidade, quando a gente estava morando no Canadá. Duda tinha muita vontade de conhecer a Disney e fica aí essa foto desse momento tão bonito para a gente. Então, pessoal, aqui é o lugar onde eu passo grande parte do meu dia, agora principalmente em tempos de pandemia. É aqui onde eu me divirto também, aqui onde eu jogo, onde eu assisto minhas séries, também onde eu estou escrevendo meus artigos, quando eu tenho tempo, preparando aulas também, dando minhas aulas e tocando e fazendo as minhas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado. Perdão se a imagem não ficou muito boa. É a primeira vez que eu estou gravando esse vídeo. Duda está me ajudando, muito obrigado também por isso. E é isso, a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Como eu já disse a vocês, eu não me sinto à vontade ainda de gravar vídeos fora de casa. Agora mesmo a gente não está podendo, porque a gente está de quarentena total, toda a região metropolitana de Santiago. Mas eu prometo a vocês que eu vou mostrar mais sobre o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida que não é de brasileiros em outro país. É de chilenos mesmo, a gente segue uma vida de chilenos, aproveita a culinária, aproveita o dia a dia. Na verdade, eu não tenho nem, não é por mal, mas eu não tenho nenhum colega aqui que eu convivo dia a dia que seja brasileiro. Então eu acho bastante interessante mostrar para outros colegas brasileiros, amigos, familiares, como é a rotina de brasileiros que vivem uma vida de estrangeiros. Mas eu lhe prometo que só depois dessa pandemia, quando a gente estiver seguro. Eu já estou vacinado, graças a Deus, mas quando a gente estiver já recuperado dessa pandemia, que ainda infelizmente estamos em processo, eu vou mostrar para vocês tudo que a gente aproveita aqui em Santiago, como é nossa vida, como é nossa rotina. O efeito vai ser bastante interessante. Não ficar somente em vídeos teóricos, eu falando sobre como lidar com a vida, que é muito importante, óbvio, e sobre outras virtudes. E é isso aí, eu deixo um abraço para vocês, espero que tenham gostado, que Deus lhe abençoe. E a gente se vê na próxima. Tchau!